Há pouco conversávamos com a Maria do Desterro na Sala da Pesca, no Museu Municipal da Póvoa de Varzinha. Agora é hora de conhecermos um bocadinho mais esta sala e conhecermos alguns elementos que, na verdade, deram origem a este museu. Quem se junta a mim é a Diolinda, a Diolinda que é a diretora deste mesmo espaço. Diolinda, antes de mais, muito obrigada por se juntar a nós mais uma vez. E nós temos aqui algumas imagens que refletem mesmo o início deste museu. Exatamente. É um museu marítimo dos mais antigos do país. Foi fundado em 1937 e, curiosamente, resulta no fundo de dois aspectos. De um livro, o livro do Palveiro, escrito por António Santos Graça, e de uma exposição. Santos Graça tinha feito este livro relatando os costumes e os hábitos dos pescadores palveiros e, por isso mesmo, foi convidado pela administração aqui local para participar e organizar uma grande exposição no casino que tinha sido fundado ainda há pouco tempo. Em 1936, cria-se então a exposição dedicada à pesca marítima do Norte e faz-se uma enorme recolha de objetos, bem, em peças de todo o Norte, mas fazem-se também modelos, reconstituições, descrições, muito refletido neste livro. Termina a exposição e as pessoas dizem, mas que pena, tantos objetos feitos... Portanto, estamos a falar que esta exposição consistiu assim num grande trabalho. Exatamente, foi um esforço enorme e, sobretudo, agradou a quem a viu. Então, toma uma decisão. Existia esta casa abrazonada, que estava pouco usada pela família. A Câmara aluga a casa aos Viscontos de Azevedo e cria aqui um museu com grande parte dos objetos usados nesta exposição. E este museu vai evoluindo, vai tendo as suas obras, mas nunca vai esquecer esta origem digna e curiosa que foi a exposição. Ou seja, a ter que fazermos uma visita à Sala da Pesca ou até ao museu, poderíamos sempre começar por aqui, porque aqui é que é a origem desta casa. Demos a volta por causa de colocarmos a arqueologia, mas sem dúvida. Aqui temos as maquetes que foram produzidas para esta exposição. Temos uma amostragem das muitas fotografias, que o Santos Graça tinha muito gosto pelos registros fotográficos, mas foi ele que orientou a execução dos modelos que representam os momentos mais importantes da vida do pescador-palveiro, a vida do pescador-palveiro na casa. E fazem isto, claro, em também pequeno... E, portanto, todos estes modelos e artefactos já têm muitos anos. Foram feitos em 1936. O museu é aberto em 1937. E vão repescar todos estes objetos. Portanto, estes bonecos que começaram, estes modelos que estiveram primeiro no casino, vão regressar, ciclicamente são tratados, e comprem a sua função de reconstituir o ambiente de trabalho do pescador. Ali ao lado temos as peças em tamanho natural, temos as redes, mas aqui ilustra-se esses usos e costumes. Estas peças são fundamentais para se perceber um bocadinho do modo de vida e dos costumes que nos estava a referir, como nos falou também a Maria do Desterro. Exatamente. Aliás, ela, no fundo, esteve a falar de uma atividade comum, que também tinha a ver com fazer as redes. Uma mulher era fundamental como ajudante do homem. Sem ela, um pescador não podia sobreviver. E aqui temos um pouco essa amostragem, uma museologia ultrapassada já para a época, mas que encantou sempre as pessoas. E temos ali, por exemplo, o casamento. E uma curiosidade, muita gente viu esta exposição em pequeno, e todos regressam porque querem regressar. Algumas pessoas dizem, ah, mas os modelos eram maiores, porque os viram em pequenos e criaram essa ligação, mas realmente tenta-se reconstituir. Falamos que esta é uma exposição ultrapassada, digamos, porque, efetivamente, hoje faz-se à escala real. Exatamente. Esta sala, no fundo, é um pouco o museu do museu. Por isso temos as maquetes. Temos também maquetes fantásticas que foram feitas para a exposição de 36, que referem, por exemplo, o farol. Apesar de agora, temos também peças no farol que está musealizado. E, por outro lado, vão-se conservando aqui pinturas que foram feitas em atividades como a Missão de Arte de 55, que resultou belas peças. Ou seja, nós aqui acabamos por ter uma sala polivalente, porque, por exemplo, por cima da Dielinda temos algumas peças de artesanato, não é? Algumas embarcações que foram doadas por... Por exemplo, este foi da família Magar, que fez questão, quando o pai faleceu, em doar os modelos feitos por ele. Ou este modelo, feito pelo Sr. Viana, que reproduz a catraia do pai. No fundo, temos aqui um pouco uma sala que tem modelos de vários tipos e de várias épocas, que refletem também o orgulho que as pessoas têm em ter o modelo da família no museu. A sala da pesca é uma sala recheada, não é? E esta é só uma parte. Temos vários temas e devemos ver cada tema com a atenção que merece. O que é que é possível explorar no resto do espaço que está dedicado à comunidade pescatória? Temos, propriamente, as embarcações, temos as catraias, temos mesmo as redes, os aparelhos que eram usados, temos os aprestos usados, por isso temos depois a explicação de como funcionavam as siglas palveiras, que é um tema super curioso. Foi a primeira coisa que eu ouvi falar, porque se prende com siglas, por exemplo, os canteiros, tem a mesma lógica. Temos os nossos heróis, graças a Deus, com barcos tão perigosos, tinha que haver gente corajosa para se entreajudar. E que merecem essa homenagem. É, e que merecem essa homenagem. Temos o Salva-Vidas, um dos Salva-Vidas que foi utilizado, que tem o nome do nosso grande herói, Cego do Maio. Eu sei que são vários assuntos a explorar, eu só queria era levantar aqui um bocadinho a ponta do véu, porque nós acabámos por só mostrar uma pequena parte daquilo que é a Sala da Pesca e uma parte ainda mais pequena daquilo que é este enorme museu, o Museu Marítimo, o Museu Municipal da Póvoa de Varzinha. Há realmente muito aqui para conhecer e para explorar, para quem gosta da Póvoa, para quem ainda não conhece, é um ótimo motivo para começar aqui uma viagem a este lindo concelho que se divide entre o mar e a serra. Obrigado, Dilinda. É isso mesmo. Muito obrigada, Francisco Sá, mais uma vez. É um até amanhã. Obrigada também à nossa convidada. Portanto, fica mais um sítio para visitar-te no território do Norte, desde a Sala da Pesca até a Sala do Mar. Tem muito para conhecer neste Museu Municipal.